Sabarua 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 Amém. 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 E a lua, e a areia branca já lhe chama Seu a lua, e a areia branca já lhe chama Olha os tambores da calonca, e a jale chamão para a broma Olha os tambores da calonca, e a jale chamão para a broma Olha os tambores da calonca, e a areia branca já lhe chama Olha os tambores da calonca, e a rar e a areia branca já lhe chama Olha os tambores da calonca, e a rar e a areia branca já lhe chama Olha os tambores da calonca, e a rar e a areia branca já lhe chama Seu amor, o arê, abriu a boca já de chama Ó, o chão, o arê, já tá bom, carona Já de chamou para a porta Ó, o chão, o arê, já tá bom, carona Já de chamou para a porta Seu amor, o arê, abriu a boca já de chama Eu amo, o arê, abriu a boca já de chama Ó, o chão, o arê, já tá bom, carona Já de chamou para a porta Ó, o chão, o arê, já tá bom, carona Já de chamou para a porta Eu amo, o arê, abriu a boca já de chama Eu amo, o arê, abriu a boca já de chama Ó, o chão, o arê, já tá bom, carona Já de chamou para a porta Ó, o chão, o arê, já tá bom, carona Já de chamou para a porta Ó, o arê, já tá bom, carona Já de chamou para a porta Ó, o chão, o arê, já tá bom, carona Já de chamou para a porta Ó, o chão, o arê, já tá bom, carona Ó, o chão, o arê, já tá bom, carona Já de chamou para a porta Ó, o arê, já tá bom, carona 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 Seu alu aê, seu mulu Seu alu aê, seu mulu A senha branca, a senha branca Que eu mandei fazer A senha branca, a senha branca Que eu mandei fazer Para oferecer ao meu pai o mundo Seu alu aê, seu mulu Para oferecer ao meu pai o mundo Seu alu aê, seu mulu A senha branca, a senha branca Que eu mandei fazer Seu alu aê, seu mulu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL